E aí galera, beleza? Quanto é o vídeo de hoje em mais um... Mais um vídeo de Skyward era o super preferido da Monkaze do povo Do povo não, né? Também não, do povo não Talvez de umas, duas, três pessoas, mas do povo não No generalismo... Ai meu Deus, olha o chat O que? Você conhece menino Monkaze Nossa senhora, eu já ouvi falar dele, ele é uma lenda Monkaze Ele é uma lenda Monkaze, cuidado Ele é uma lenda, boate que ele é uma lenda Ele me protegeu nos Skywars um dia desses Monkaze, cuidado Ele é uma lenda, né? Esse menino Esse menino é um monstro, você criou um monstro Eu não sei como eu tive esse filho Monkaze do terrestre da era quadrúplica Você criou um monstro também Esse menino Monkaze, ele mata muito Eu tô quase onde ele tá, porque ele tá quase todo dia no servidor Eu não sei como Ele não tem tempo, eu não sei se ele estuda, se ele trabalha jogando Skywars, eu não sei Só sei que ele tá aqui Sério? Sério? Sério É, não, só vai dar uma hora da manhã, dia de semana, eu acho que ele não estuda Mas... Porque é verdade Porque toda vez que eu entro pra gravar ele tá aqui Eu também, vamos pro meio Quer ir pro meio? Quer ir pro meio? Vamos porque tem gente no meio É ele, eu tenho certeza É ele É ele, não Vamos em cima então Já fui Tá aqui do seu lado Vai nascer um cara do nosso lado Ui Não, ele fez a plaquinha pra você Ele mandou você dar oi pra ele Se matou ele Oi Já era Morreu Morreu E agora? O que que eu faço da vida? Tem um cedo aqui em cima Vem aqui pro cedo aqui em cima Tá, tá, tô indo Você criou um monstro Pelo amor de Deus Eu tenho medo desse menino Não é isso E o fi é meu, tu acha que não tem medo não Cheguei Vamos, tem um cara aqui, hein Eu posso sentir um cara aqui Tá ok? Não Não, é um cara bom, pô Ah Calma aí Vamos descer? É ele É ele Tá, tem, tá, tem treta Tem treta? Matou ele Matou não Matou não Pega esse cara aqui Pula lá Nossa senhora Pula que eu tô olhando Ele tá com minuação Ui, tem um cara atrás, tem um cara atrás Opa Ui Não mata o Mukase não Eu vou morrer Pega ele, pega ele, pega ele Não mata o Mukase não Tô com um coração Um coração Não, não vai matar o Mukase Um coração Nossa Você tá viva? Tô viva Nossa, eu matei o cara Joguei ele fora do mapa Nossa senhora Você fez ele virar pombo Pombo Pombinho Meu Deus Eu tô com dois corações Você tem maçã dourada? Tenho Por favor Ih, meu Deus Toma maçã Toma maçã aqui Tropeou, tá aqui Tropeou, tô com uma maçã Porque eles não morrem Cadê a maçã? Tá aqui Tropeou aqui Tropeou aqui Peguei as duas, cara Aí, peguei Esse daqui, tá ligado É louco Eu tô vendo uma Amanda Cortez ali Ah, Amanda Cortez Meu Deus Ela é amiga do Jato Não mexe tudo em que Quê? Eles só Já vê, tá tudo explodindo aí Pra você também Ai, meu Deus É porque tem um cara ali com TNT Olha o cara ali, ó É aquele cara É aquele cara louco Nossa senhora Eu tenho um flash, viu? Ok, meu Deus O cara tá ali em cima Ah, você pulou Eu tô em cima Eu vou dar a volta Nossa, você tem um flash nele? Calma Ele tá aqui do lado Calma Ajuda bem, vai Eu tô distraindo Ui, não Eu caí O que você fez? Caiu? Como você caiu? Um bloco Bloco Buglado Buglado Um bloco Buglado Meu Deus Só manda a Cortez Eu conheço ela Socorro Júlia, cadê seu filho? Tô com medo Nossa senhora Seu filho morreu Não morreu não Ele morreu Ai, meu Deus Meu filho morreu Quem que vai apoderar Me salvar? Agora é só você e o O Negócio Matei Matou Boa Nossa, jogo muito Falta a Amanda Cortez A Amanda não acha que você matou a Amanda não E o Farm Boy Eu lembro quando eu conheci a Amanda Ela te matou? Não, eu tava no servidor Tem histórias aqui de notísticas Ok, eu tava no servidor de Sky Wars Ela tá na ilha dela ainda E o Farm Boy tá na ilha dele também Ah não, eles morreram O Farm Boy tá na ilha dele Aí, dá a volta aí Dá a volta Dá a volta Dá a volta O que aconteceu? Eu vi a Amanda no chat Um cara digitou a sensação Amanda, filha da Tipo, todos os palavras possíveis Ah E no final tinha Atenda a cal Ali, ó Fico até com o pé da Amanda Ali, ó Você ficou com o pé da Amanda? Matei Eu já sou morto Vamos pra próxima, galera Galera, isso é uma partida Vamos, case Calma Tô, calma Eu vou matar a Amanda Coitada Eu vou matar a Amanda Sou muito vingativo Eu tô com medo Desse filho do JV Porque você ensinou Essa tática De ficar dando Dando flechada Quando respawna E vai que dá um Deu ruim O que? Deu ruim Ai, socorro Eu já tenho um cara na minha ilha Já? Ai, a Amanda tá se vingando Socorro A Amanda é muito hostil Meu Deus do céu Tem todo o JV aqui Que eu tô perdida Vou matar essa Amanda Bom, que é o seguinte Se você for no meio Vai morrer Se você ficar aqui Vai morrer também O que você prefere fazer? Eu prefiro Fazer isso aqui, ó Viva a minha ilha É Melhor opção no momento Ai Ai, eu não vi Essa Amanda é violenta A Amanda é violenta A Amanda é violenta Você tá abrindo com a Amanda? Meu Deus do céu é violenta Eu ia falar Meu Deus do céu é Amanda Saiu meu Deus do céu é violenta Cheguei Você tem flecha? Tenho Dá essa flecha na Amanda aí Posso? Bom Cuidado, galera Vai, chegou um aqui Chegou um aqui Mata ele Matou, boa Boa Nossa senhora Cadê a Amanda? Mata a Amanda? Um case Não, não Um case Tem outro cara ali atrás Ali O cara que é atrás Onde? Ali atrás Ali atrás Na tua ilha Atrás Atrás da sua ilha Tu faz no ponte Mas dá pra se vir aqui Eu não tô entendendo nada Tô zoando Ó, você viu Tem time de três ali no meio Meu Deus É uns meninos tudo unidos São famílias unidas Quatro caras Vamos ver Com quem que você tem Esfilho tudo, hein Nossa senhora Tô 46 TNT Que? Tô 46 Não, não, é VIP Matou um VIP Eu acho que tem TNT dele, né Ah, tá Poder Tem um case Ó, tem uma estratégia Faz o seguinte Não, não, não Aqui não Eles são inteligentes, né Não, tem que fechar aqui Ele tá vindo Ai, tá vindo É o fio Não dá, não dá pra deixar A galera, perdoa Perdoa, moça Ai, não dá pra escrever no chat Socorro Toma, toma o case não Socorro Tem um atrás Tem um atrás Atrás Atrás, como assim? Aí, na minha ilha Na minha ilha Socorro É o fio É o fio dos fios Caraca, tá muito forte Tá impossível ganhar Vamo lá, galera Proxima partida Vamo lá, galera Proxima partida Baú e espada Pegamos espadas legais Que maravilha Um case do meu lado Oi, JTB Oi, irmão Se ele matava, o que acontece? Você leva isso aqui Na sua cara Não Bloco, bloco Rápido Bloco Eu sou vingativo, não Sou vingativo, não É sim Sou, não É sim Sou, sou É, eu sabia Sabe eu sou vingativo Porque você falou que era vingativo É? Eu sou É? É Olha o seu filho ali Te chamando, João Vitor Que? João Vitor Nossa, mano É o que? Parece que eu sou ignorando Você, Vitor Nada Nada Ah Ah, galera O cara me chamou pra nada Eu odeio isso Ih Tem uma ilha vazia do meu lado Não sei se eu vou pra ela Pra ela Pra ela Deve ter um baú lá Você tá ligado Opa, o que é isso? Oi, JTB Tudo bom? Tudo bom Tudo bem Você vai pro meio? Você tá ligado que meus fios Tá tudo aqui, né? Eu tô com medo disso Por sinal O que que você tá? Não Não, eu quero pegar o diamante da tua ilha Só Ah, tá Eu sei que você explodia ali Opa, tem muito diamante Caraca, dá pra fazer um o que? Um nada Ah, tem a ilha vazia aqui, ó Do lado Opa, sete diamantes Caraca, dá pra fazer uma calça Oito Peitoral Nossa, nove Peitoral Nossa, vamos sete fudir, mano Tô com dez diamantes Ó, tem uma ilha vazia aqui do lado Vou pra ela ou não? Hum? A ilha vazia Pera, não Vamos pro meio Vamos pro meio, parte de baixo Não, pra ela Pra cima Já cheguei Vambora, parte de cima Já cheguei na ilha Parte de cima Na ilha Que ali Uh Legal O que você tá fazendo? Ai, meu filho tá aqui no meio Socorro Tá no meio? Eu vou pra aí, então Meu filho tá no meio Socorro Tô indo Meus filhos tá tudo no meio Socorro Eu também tô indo pra cima Tô em cima Eu não acho muito legal ir pra cá, não Você vê, eu cheguei Cai Derrubei eles juntos Sobe, 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 sobe Socorro Para a Luisa Você quer que eu pule? Eu não sei o que você quer Eu não sei o que você deve fazer Porque eu tô muito ferrado aqui no meio Tem cara que... Eu tô aqui em cima Eu tô em cima Nossa, eu vi o rei de parkour agora Eu tenho um... Um que? Eu tô no meio Na parte de baixo Não tiver tinta casa Tô eu lá Tem água? Tem eu lá Cheguei Tô vendo não Opa, ali Derrubei um Meu Deus Tem tantos filhos Nossa, é muita gente Mas tem um, caraca Como eu não sei Também não sei Ainda bem, eu tô aqui embaixo Onde tem água Vou matar mais um Ai Eu tenho que apelar para a gente ter esse Não tem esse cuidado Só recorre, corre, corre Só, só, só Passinho, passinho 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 Matar time, 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 time Eu te amo Oi, bom Oi Nossa, derrubei um cara ali Você não vê, não Meu filho tá ali, meu filho tá Ai, eu pulei Não, eu não fiz trinta jogadas Vou pra cá Eu quero Seu filho me matou Galera, não dá Eu e Monquês Queremos filhos poderosos É o que? É opa É Bloco Bloco Mas então é isso, galera O cara vai crachar o servidor agora Eles estão se matando Final Tem que se matar mesmo Vai todo mundo embora Nossa, o filho não morreu não Caraca, ele foi num bloquinho Morreu Explodeu Meu Deus, o cara ganhou Mas então é isso Se você gostou do vídeo Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo Que é mais no ponto do canal Então é isso Passa no canal Porque você vai estar na descrição do vídeo E até mais Fui Tchau 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 Obrigado.